Tristeza, tristeza no vídeo, tristeza. Nada como um dia após o outro, Tati Mantevani. Vai? É... Nada como falar, falar, falar e depois fazer outro ao contrário, né? Mas, ô, Fred Caldeira. O quê? Eu sigo viva, hein? Segue, segue. Ó, tá 1x1, né? Ontem a Tati eliminou o Fred, né? Real Madrid eliminou o Chelsea. Hoje o City eliminou o Atlético, então tá 1x1. Eu tô metade do coração... Morimbunda, mas viva. Eu tô metade do coração viva, mas metade que tá batendo bate forte, né? Vou fazer o quê? É. Olha o resto do Atlético de Madrid aqui, ó. Ó, pedaços do mosaico, do sonho e do coração. Para, ó. Oi. O Atlético foi eliminado, foi. Mas, ó, essa torcida é especial, cara. É, sim. Sério, eles são especiais. Assim, o jogo terminou, os caras não... Ninguém, nenhum dos 65 mil saiu daqui. Os jogadores vieram... Os caras estavam tristes pra caramba. É a torcida... Eles são diferentes... Pô, que estilheiro também, né, cara? Da Tati, mania. Pô, lançou um, sobretudo, fodástico, mania. Caralho. E o Fred também, tá? Não deixa a desejar, não, mania. O bagulho... Porra... Porra, TNT, caralho. Os 65 mil saiu daqui. Os jogadores vieram... Os caras estavam tristes pra caramba. É a torcida... Eles são diferentes nisso aí. É. Mas quem não é diferente é o Fred Caldeira. Que agora é o seguinte. Ah. Cara, nós temos que fazer o cálculo dos retrospectos. É. Pra ver quem é que eliminou mais quem, gente. O Atlético eliminou o United, Otúlio. Isso não dá pra esquecer também. Isso aqui, hein? Verdade. Eu só tenho pra dizer uma coisa. Na última final que a gente se enfrentou... Ah. Não, mas... Peraí, peraí. Primeiro que... Agora na final, semifinal. Tá? Manchester City contra o Real Madrid. Ih, foda. Morimbundo. Mas ok. Do outro lado... É Vilha Real e Lívia. Como é que é? Fala de novo. O quê? Fala aí o que tu falou. Real Madrid. O quê? E City. O que mais? Semifinal. E o que mais? De Champions. Tu usou uma palavra e fala de novo. Morimbundo. Alô? Karim? Ah, não. Luka? Hã? Quem? Quem? Como? Tá ligando pra ninguém. Não. Ah, cara. A Carol foi gravar o telefone pra achar que eu não tava ligando pra ninguém. Acabaram de falar. Opa, cara. Não, não. Tô. É, anotei o placar. Pô, mano, vai ser... Aí, tá correto. Cara, vai ser mó jogão, filho. Cara, tá ansioso pro jogo não, mãe. Vai ser mó jogão, filho. Porra, ela vai comer. Tá bom. Vai ser pica. Quem que você acha que passa? Quer dizer, hoje? Manchester, tá? Manchester, tá? Jogo de ida. Palpitando hoje? Eu acho que o Real Madrid tá num momento mais especial, mané. Mas o City é muito foda, pô. Eu acho que é da City, mané. Mas o Real Madrid tá num momento especial. Inegável. Tá ligado? Acho que é da City. Treze Champions em jogo, pô. A Liga dos Campeões se resumiu a Inglaterra e Espanha. Sim. Lívia por Vila Real. Real Madrid e Manchester City. O que você tava falando da torcida do Atlético que o Madrid vai torcer pro Real Madrid? É isso? Isso é muito engraçado. Tem uma parte dos torcedores do Atlético que querem que o Real Madrid golei o Manchester City. É, o negócio aqui tá tenso. Mas... Caralho. Porra, tu imagina. Gol do Santos, hein? Sempre Santos. Caralho, tu sabia dessa, o Ictúlio? Torcida do Atlético, pô, tá maluco. Fred, pra mim o que importa é o seguinte. Banquinho 1, bigode 1. Isso, Nesta Champions. Neste momento, até aqui. Tá 2x1. E agora, Ocas, é. Atlético em final. É, mas o Fred tem um time do outro lado também, né? 1x1, hein? É o quê? O Fred tem um time do outro lado também, né? Tem, né? Tá 1x1. Ah, sim. É claro que o Vila Real também é da Espanha, só que quem tem feito as coberturas tem esse decreto, né? É, eu não posso tomar partido agora, né? Porque senão eu vou contar com a antipatia de um dos nossos correspondentes. Eu não gostaria disso, né? E aí, eu vou contar com a antipatia de um dos nossos corretos. E aí, eu vou contar com a antipatia de um dos nossos corretos.